E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog neste canal, diretamente de Pedro Juan Cabaleiro. Já estamos aqui, rumo ao Brasil. Mentira, rumo ao Brasil é só amanhã. E a gente ia dormir aqui, na verdade a gente chegou ontem, mas eu não gravei nada pra vocês, porque agradeço o Eduardo, porque o Eduardo que me deu a ideia de começar a gravar o vlog aqui. Estamos indo para Bater Perna, tô aqui comendo uma pipoquinha, porque o hotel que nós estamos está em clima de festa junina, e está tendo vários quitoots, e aí eu peguei essa pipoquinha lá. A gente tá indo no Shopping China, Bater Perna, tô, não sei se a gente vai fazer comprinhas. Hum, delícia. Não ia bater perna à toa, comer, e se a gente comprar alguma coisa lá, eu mostro pra vocês, a gente já comprou hoje suplementos, vulgo meu presente de dia dos namorados. Depois eu mostro pra vocês também, simbora pra mais um vlog, se você gosta do vlog, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, vamos lá que tá chegando. Tchau. 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 terminamos nossas compras, vamos lá no carro guardar nossas coisas, depois eu mostro para vocês o que a gente comprou agora a gente já está aqui ó, e a gente vai comer uma comida mexicana que a gente vê que a gente comeu uns tacos bem gostosos, aí a gente veio aqui repetir, a gente veio comer um burrito depois quando chegar eu mostro para vocês também Bom dia, nós acordamos, seguimos, vamos treinar 5 horas da manhã em pleno feriado, feriado de Corpus Christi hoje a gente já foi treinar, está escuro, estou aqui no carro, estou suada e o Cadu está aqui calibrando os pneus do carro porque a gente vai tomar café resolveu umas coisas e partiu para o Cândido Mota ver a nossa família, a gente vai passar o final de semana lá, vai ser muito gostoso eu vou ver o que eu vou mostrar para vocês, não sei se eu vou ficar filmando porque quando eu estou com a minha família eu gosto de aproveitar mas aí o que der para mostrar para vocês eu mostro e eu acho que não vai dar tempo de mostrar as coisas que a gente comprou mas assim que der um tempinho eu já mostro, tá? e o meu presente, então aí depois eu mostro porque agora estou com a unha muito feita para ficar filmando ele eu não aguardo lá, cadê? eu te ensino a opinião Hello vlog, já apareci, esse vlog vai ficar tudo meio sem peso em cabeça porque quando eu vi eu já fui, já voltei, já comi, já fiz tudo o que eu vou fazer e esqueço que eu estou gravando, porque eu não sou acostumada a filmar, né? durante a semana e a gente, acho que a última vez que eu falei com vocês eu falei que a gente ia tomar café já tomamos café, já saímos do hotel estamos rumo ao Brasil vou ver minha gatinha meus bichinhos mas ainda tem uma pernada pela frente vai dar... quantas horas? uns 700 km então a gente vai chegar lá só à noite daqui a pouco a gente vai parar aqui para almoçar e ler indicações gastronômicas agora para vocês a gente está na região aqui de Dourados Dourados Dourados, né? Mato Grosso do Sul e tem um restaurante na estrada aqui vamos ver se eu consigo mostrar para vocês depois chama Delícias do Peixe quem passar pela estrada aqui para nesse lugar, coloca aí no seu GPS e come vocês não vão se arrepender, de verdade e também a minha indicação fica para quem for visitar o Shopping China lá de Pedro Juan Caballero comendo aquele lá mexicano gente vale a pena em cada setapo mas então quando a gente parar para almoçar lá vão ter se não tiver muita gente porque vive lotado, né? do pessoal que para ali aí eu tento mostrar alguma coisa para vocês mas já anoto essa dica aí se você for passar e for ver gente almocei almoçamos, né? em um monte não gravei porque estava lotado como sempre porque é muito bom então vive lotado agora a gente parou aqui ó uma barraquinha que tem na beira da estrada que vende pimenta, vende conserva, vende todas quantas coisas e o Cadu é apaixonado em pimenta, né? e a gente parou aqui para comprar e a gente vai levar de presente também com o pessoal depois partiu a estrada que acabou da quadrada mais um tempo deixa eu ver mais alguma coisinha legal eu mostro para vocês Bom gente, é rengue chique da noite já chegamos em Cândido da Mota o Cadu foi lá para a casa dos pais dele eu fiquei aqui da Wiyamai e... falei, vou pedir uma comidinha japonesa, né? para experimentar porque abriu uma... um restaurante muito japonês que fez a moto falei, vou abrir para experimentar pediram às sete horas da noite hora que abriu o negócio são nove da noite o pedido chegou às nove e chegou errado vocês acreditam nisso? e eu fui ver só que o motobot ia embora já daí mandei mensagem eles mandaram mensagem ligaram para ele pediram para ele vir trocar o pedido esperando mas nada dele ainda ai, depois do dia inteiro viagem cansada só queria comer uma comidinha e deitar e dormir mas nada dele mas nada dele bom dia, vlog a loucura agora passou dos limites cinco horas da manhã essa luz aqui atrás cinco horas da manhã a gente veio na academia no clube voltei uma alma viva a gente veio literalmente abrir a academia vocês não vão ver tá tudo escuro que loucura que loucura é o significado de academia particular bom dia pessoal bom dia pessoal bom dia pessoal bom dia pessoal bom gente temos um aniversário pré agora tarde agora é um pouquinho da tarde aniversário começa as duas hoje é sábado acho que eu esqueci de falar para vocês que hoje é sábado né e decidi que a gente vai se maquiar junto não vou fazer nada muito pirabolante já passei o hidratante na pele já passei também o protetor solar vou espalhar com essa esponjinha ou com o pincel então vou espalhar minha esponjinha está úmida base passada vou passar o corretivo aqui nas folheiras vocês já sabem que eu gosto aqui para igualar na sobrancelha acho que é só isso espalhar de novo não pode demorar muito não posso comer aqui estou quase atrasada vou selar com o pô-banana esqueci de pegar o contorno vai ser contorno mesmo quero ficar aqui vou passar o blush assim corrigir a sobrancelha estou usando essa paletinha aqui do Avult que vocês já sabem e agora com aquele pincelzinho que a gente chanfreadinho que a gente fez a sobrancelha eu vou pegar esse marronzinho aqui que ele é mais clarinho e vou fazer só um um puxadinho aqui o rímel caprichar no rímel vou colocar assim nesse postiço passar esse batom nude aqui passei bastante rímel acho que é isso tudo bom demais agora eu vou arrumar essa franja acho que eu não vou com ela sopa trocar de roupa aí eu falo pra vocês se eu vou prender ela ou se eu vou com ela assim mas parece que eu gosto de cuidar assim arrumadinha eu já estou fazendo atrasada fiquei 10 minutos pra trocar de roupa gente já estou aqui na festa não consegui gravar o look pra vocês porque o look que eu tinha colocado deu errado e daí eu tive que trocar de última hora mas estou assim ó depois se der um tempinho eu vou no banheiro e mostro pra vocês estou bonitinha hein bom dia vlog saímos fazer uma caminhada um tour por candidomota com cachorrinha com cachorrinha mandamos um monte já estamos voltando compramos um pãozinho pra matar essa lombriga de comer pão francês isso que dá né morar em lugar que não tem pãozinho francês valorizem o pãozinho francês vocês agora tomar café depois vem resolvendo as coisas nem sei se eu consigo filmar mais pra vocês não sei nem como vai ficar esse vlog mas depois a gente se acerta na edição né tô cansada mostra pro pessoal do vlog o que a sua vovó fez pra você aqui é uma calça então ela colocou o enchimento aí ela fica deitada aqui no ninho dela com a cabecinha olha lá ai mas você é tão linda você é tão linda cara você é tão linda mostra pro pessoal do vlog sua caminha mostra oi ciúmeira oi ciúmeira oi 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 ae oi oed oi 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 Já estamos na estrada, a caminho de Asunción, capitola Paraguay, onde vi as Paraguay, sorridentes a bailar. Volto pra casa, deixa eu explicar pra vocês, porque assim, esse vlog, eu acho que vai ser o vlog mais bagunçado que eu já fiz. O que que aconteceu? Eu tô até aqui pensando, será que eu posso, será que eu não posto? Vou postar, porque eu já gravei um monte de coisa também, porque eu quero mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou lá no Shopping China, enfim. Quando a gente vai pro Brasil, é sempre uma correria, tem minha família, tem meus amigos, tem a família do Cadu, então eu meio que fiquei perdida pra gravar, porque eu quis aproveitar ao máximo. Por exemplo, a gente foi na festa no sábado, aproveitamos a festa, não fiquei filmando nada, e aí no domingo eu tirei pra aproveitar ali com a minha mãe, a gente ficou ali na casa dela, fiz as minhas unhas, vocês viram minha mãe? Que linda, belíssima, né? Fiquei ali com a minha gatinha, fiquei ali com a minha cachorrinha aproveitando, porque a gente, né, Eu só vejo elas uma vez por mês, então aproveitei ali pra ficar com elas, fazendo um denguinho nelas, tanto é que eu filmei, vocês conheceram elas aí, fiz uma da ópera. Aproveitei pra descansar. Só pra vocês, é cansativo. Nossa, é muito cansativo, é uma viagem muito longa, pegamos chuva no caminho, então a gente fica meio tenso, Chego cansada, entendeu? Dá tempo da gente brigar, dar risada, cantar, dormir, fazer tudo, e o tempo não passa. Apoiei vocês aí, tomara que vocês não caiam, porque eu lembrei, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né, o meu presente dos namorados, eu tô muito feliz, muito. Fazia o tempo que eu tava, menina, cantando ele nesse presente. O meu primeiro Zarobson. Gente, eu tô muito feliz, eu sempre quis ter um anel, assim, solitário da Zarobson. Eu sempre namorei ele, ele estava no meu mapa dos sonhos. Tô apaixonada nele. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as minhas comprinhas de farmácia que eu fiz lá em Candidomota. E tem gente que fala pra mim, ah, você mora no Paraguai, por que você deixa pra comprar as coisas em Candidomota? Tem coisa que não compensa, tem coisa que compensa comprar lá em Candidomota que é baratinho. Comprei esse óleo da Elcev. Eu tenho o óleo da Vela, aquele Oil Reflections lá. Mas pra fazer umectação, essas coisas, pra usar todo dia, eu tenho muita dó de usar ele. Porque assim, esse aqui eu paguei 30 reais, aquele eu pago 100, 100 e pouco. Então eu tenho muita dó de usar aquele, aquele eu uso ocasiões muito específicas. Comprei esse creme facial da Nivea, que é o Noturno. Esse aqui para a noite. E comprei este aqui para o dia. Bastante resenha dele no YouTube, pessoal falando super bem. Esse 7 em 1, ó. Se a gente chegar em casa, que a gente descer tudo do carro. Aí eu mostro o resto das coisas que a gente comprou. A gente comprou umas coisas no Shopping China também. E quando eu volto? Quando eu voltar, eu já vou estar em outro cenário. Lá no cenário da minha casinha. Então veja lá, chega na minha casa. Chegamos, recebemos. São 4 horas da tarde. Eu acho que eu já vou arrumar tudo hoje. Vou aproveitar e mostrar para vocês o que a gente comprou. E daí eu já vou guardar para amanhã começar a vida aqui, ó. Vamos por partes. Eu vou começar mostrando para vocês o que a gente comprou no Shopping China. Compramos o Whey novo. Eu falei para vocês que eu estava enjoada de comer o doce de leite. Compramos um de chocolate Supreme, dessa marca aqui. De 2,27 kg. Compramos uma creatina nova. Nosso queridinho C4. Comprei esse strap que fala que é para pegar peso. Eu só quero pressão muito forte. Então agora eu estou subindo minhas cargas. Para não ficar escorregando da mão. Você coloca no braço assim, sabe? O dia que eu estou com ela na academia, eu mostro para vocês. Compramos esse chocolatão aqui também que estava na promoção. Esse chocolate suíço. Batatinha Pringles. Dessa que é diferente, ó. Porque ela é meio enrugadinha. Pegamos esta pimentinha também. Este barbecue também. Dessa marca aqui. Uma tabasco. Essas coisas aqui a gente pegou porque estava tudo na promoção, ó. Esse kit de ketchup, mostarda e esse molhinho aqui que é de fazer um burrito e você coloca que ele é tipo uma cebola. Agora eu vou levar vocês ali na mesa que eu vou mostrar para vocês as nossas compras do mix. Peguei esse pão artesano da Puma. Aveia. Vinha de mandioca. Milho. Molho de tomate. Pipoca. Arroz integral. Atum. Produtos de limpeza. Tem aquele negocinho de colocar dentro do vaso, sabe? Aquele pato que você cola. Outro pato que é diferente desse pato aqui. Eu não pensei. Esse férias tropicais não vão ver o cheiro dele. Esse é gostoso. O cheiro que não faz parte do produto de limpeza, mas eu esqueci. Tem esse glade que é dar cheirinho na casa. Detergente. Álcool 70 que eu gosto de passar no chão. Uau. Que é para limpar a casa também. Que é cheirinho também de passar no chão. Esse Vanish. Amaciante aqui. Esse amaciante aqui. Ó. Tira a pinta disso aqui. É o amaciante mais cheiroso da vida. Tem sabão líquido. Veja. Desinfetante. Taça de dente. Enxerga um de bucal. Sabonete. Sabonete íntimo. Desodorantes. Comprei essa máscara aqui de cabelo também. Que é minha. Acabou. Vou testar. Esse eu serve por aqui. Que eu vi a Nicole prazeres falando. Vou testar ele. Buste de louça. Esquico de arroz. Lemon pepper. Papo que é picante. Pimenta do reino. Em bolinha assim. Sabe? Para colocar no trituradorzinho. Orégano. Pimenta do reino moída. Pimenta calabresa. Ápsula de café. Fazendo uma maquininha. Flore de sal. Esse alinho frito aqui. Que é gostoso. Olha. É todo picadinho. Peguei esse. Edu Guedes. Que é muito gostoso também. Esse pega marido também. Que é muito gostoso. O nome dele. Esse aqui. Peguei essa cebola crispy também. Peguei esse aqui. Tempero para feijão. Que a moça me falou que é muito gostoso. Tâmara. Que eu quero comer com morango. Então peguei uma caixinha assim de tâmara. Peguei bicarbonato de sódio. Para colocar na roupa também. Que eu gosto. E por último temos essa geleia da Kingsbury. Kingsbury assim que fala. De damasco. Que ela é zero adição de açúcar. Nossa compra é esta. Agora eu vou agilizar tudo aqui. Vou guardar tudo. Do seu devido lugar. Para amanhã ficar mais tranquila. Tem que guardar umas coisas também no freezer. Que a gente trouxe. E é isso. Acho que eu não estou conseguindo raciocinar. Tem que pôr água nas plantas. Enfim. Um monte de coisa. Então vou começar a ficar lá aqui com vocês. E vou fazer isso lá. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E não esquece de me deixar aquele like. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.